Foi inaugurada nesta última terça-feira, dia 6, com a presença de autoridades, familiares e público em geral, Jardim Sensorial e Multifuncional na Escola Tia Ana Apai de Videira. Este projeto foi feito através da SC Mais Inclusivo, com o tema Instrumentalizar para Desenvolver. No local, os alunos irão receber estimulação de sentidos sensoriais, como tato, olfato, audição, visão e também paladar. A diretora da Pai, Maria Campos Macari, fala sobre essas diferentes formas de aprendizagem que o Jardim vai oferecer. Com certeza, então, o Jardim Sensorial é um projeto que há muito tempo a gente vinha buscando. O governador do estado de Santa Catarina, juntamente com a Janice, a presidenta da fundação, eles lançaram em 2021 o projeto SC Mais Inclusiva, com o tema Instrumentalizar para Aprender, para Desenvolver. E nós vimos, então, a oportunidade de buscar esse recurso e conquistar esse sonho que é o Jardim Sensorial na Pai de Videira. Este projeto vai trazer muitos benefícios às pessoas com deficiência, é um espaço moderno, um espaço inclusivo, onde as pessoas poderão estar, então, desenvolvendo diferentes atividades e recebendo diversos estímulos nas suas atividades. Presente no evento, representando o prefeito Dorival Carlos Borga, a vice-prefeita Claudete Vavasuri, fala desta sensibilidade da Pai em sempre inovar e trazer o melhor para os alunos. Isso, eu fico muito feliz quando venho aqui na Pai, porque sempre estão inovando e sempre pensando no desenvolvimento integral das crianças. Então, esse espaço hoje aqui, que elas foram atrás do projeto, se esforçaram para ir atrás do projeto, e hoje nós temos aí um espaço para trabalhar todos os sentidos das nossas crianças aqui da Pai, dos nossos alunos. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a Pai pela iniciativa e pela sensibilidade em sempre dar o melhor para os alunos.